Agora vamos para a situação número 3, mesma posição chamando para a guarda, também quero colocar na guarda fechada, só que agora ele vai ajoelhar, vai ajoelhar para começar a embicar o joelho, para passar o joelho cruzando, alguma passagem de guarda, cruzando o joelho. Então, estou lá, continuo, mão na faixa, mão na gola, chamei para a guarda, um, pé no quadril, o Renato começou a ajoelhar aqui, já está com o joelho aqui indicando, para mim não fechar a guarda, não consigo fechar a guarda, então ele quer que eu caia numa dela arriba, que eu caia em alguma posição aqui com o meu pé preso, não soltei as pegadas, tem que fazer o que? Eu vou dar uma esticadinha na perna e passar esse gancho aqui pela frente, passei o gancho, agora eu vou jogando meu corpo no chão e levando a perna dele para o lado, esse que eu vim, para ele fechar a guarda. Então, vamos lá, 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 vamos lá,